Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e perversão do homem, Deus está irado, a Bíblia diz que os céus manifestam a ira de Deus, Deus está irado com as ideologias, Deus está irado com os métodos de governo, Deus está irado com o padrão de moralidade, Deus está irado com a apostasia, Deus está irado com a idolatria, Deus está irado com essa sociedade que bebe iniquidade como água, e do céu essa ira é manifestada, Deus está irado… Entretanto, ah, como diz Martin Lloyd-Jones, ah, se não fosse os entretantos, os mas, os poréns, todavia, sem embargo, não obstante, conjunção adversativa, entretanto, esse Deus que é justiça, e que o culpado não tem por inocente, também é misericórdia, também é graça, também é amor… pastores, a história não pode terminar assim, a história não pode terminar com uma geração de desgraçados, debaixo de condenação, com um Deus irado, porque se a história terminasse assim, Deus teria perdido a batalha, satanás teria vencido, satanás teria vencido, e o pecado teria triunfado, mas a história não termina aí… Sabe porquê? Porque a morte, não terá a última palavra… Deus em seu amor, cria um plano de salvação, um plano de redenção, em sua misericórdia, Ele deseja, livrar os homens desse estado, então Ele intenta um plano… Mas nesse sentido, essa atenção, a única maneira do plano funcionar… é através do seu filho, só o filho pode salvar esta geração, só o filho pode salvar a Índia, só o filho pode salvar o parlamento inglês, o parlamento americano, o parlamento brasileiro, o parlamento francês, só o filho pode salvar a Cracolândia, só o filho pode salvar os bêbados, os drogados, só o filho pode salvar o mundo… Então… Cote, Deus dá uma missão, ao filho… Certo, ele olhou o Helder, olhou o irmão, quer salvar mesmo? Quero meu pai… Dá uma olhada, dá uma olhada de novo, tem certeza? É, não tenho… Só que para isso, você vai ter que deixar a tua glória, e vai ter que descer lá… Se você quiser salvar, você tem que deixar o céu, ir até onde eles estão, a fim de salvá-los… Entretanto… Entretanto, para o plano ser eficaz, só descer não seria suficiente… Ai, 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 mas o quê que esse pastor derruba? Teria que ser o modo de descer, só descer não seria suficiente… Você tem que descer, como um homem mortal… Você tem que se tornar um homem, despojar da sua glória, e se fazer como um deles… Jesus teria que virar um homem… Mas presta atenção, ele não teria… Ele não poderia, está bom Senhor, me transforma num homem… Bum, eu viro um homem e desço… Não, só que para se fazer homem, ele teria que se sujeitar… Aos mesmos processos que nós nos sujeitamos… Ele teria que ser gestado… Ele teria que ficar no ventre de uma mulher… Para vir a vida, ele teria que nascer… Ele teria que passar pelo processo de gestação… Porque em Gênesis 3,15… Diz… Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e teu descendente… Aqui tem a promessa da redenção, o Proto Evangelho… Gênesis 3, nós temos a queda… Mas no verso 15… Tem parte do plano de Deus enviar seu filho… Como? Da semente da mulher… Você vai ter que ser da mesma essência da mulher… Você tem que se tornar homem… Ou seja… Para o plano executar… Jesus teria que nascer… Jesus teria que fazer… Igual um de nós… Sem queimar uma etapa sequer… O Divino… Teria que se tornar humano… Você está certo irmã… É a coisa mais linda que existe… Euder… Deus fala, você vai ter que descer na terra… Ok Eudeus… Opa peraí… Mas tem que ser como homem… Tá bom… Me transforma num homem… Não… Você vai ter que passar pelo mesmo processo… Gestação… Você vai ter que flutuar numa placenta… Você vai ter que ser alimentado por um cordão umbilical… Você vai ter que tomar leite materno… Você vai ter que ter uma parteira tendo cuidado… Você vai ter que sofrer todos os riscos… Que um homem nascido de mulher… Sofre… Agora… Porquê Jesus teve que nascer? Você sabe disso? Porquê que Ele teve que se encarnar? Primeiro… Para obedecer a Deus de forma representativa… Jesus veio na terra como nosso representante… Presta atenção… Não é inocência que te leva para o céu… Se só tirar os seus pecados… Tirar a culpa… Não te leva para o céu… No máximo te livra do inferno… Inocência não leva para o céu… O que leva para o céu é justiça… E a justiça vem do mérito de obedecer a lei… Jesus… Jesus… Só poderia ser nosso representante legal… Se fosse homem… Obedecesse toda a lei… E pegasse o mérito de ter obedecido… E feito o quê? Doutrina que chamamos imputação… Na cruz… Ele imputa… Coloca a justiça… O mérito de obedecer a lei… Na nossa conta… Isso só pode ser possível… Tendo vindo em carne… Ele veio… Para obedecer a Deus de forma representativa… Nos representar… Segundo… Porquê que Ele veio? Nasceu… Para ser um sacrifício substitutivo… Se justiça te coloca no céu… Pecado te coloca no inferno… Se todos pecarem… O salário do pecado é a morte… Todos teriam que morrer… E todos teriam que ser condenados… Se Cristo não tivesse sido homem… Ele não poderia ter morrido em nosso lugar… E pagar pelas penalidades do pecado… Então o que acontece na cruz? Os teólogos chamam dupla imputação… De modo… Enquanto que a minha… A justiça de Cristo… É imputada sobre mim… Os meus pecados… São imputados… Sobre Jesus… Eu… Saio da cruz… Vestido da justiça dEle… Ele sai da cruz… Vestido do meu… Do seu… E do nosso pecado… Isso só pode ser possível… Porque Ele se fez homem… Porque Ele entrou na terra… Se for para mim o aplauso está bom… Mas se for para Jesus… Escuta esse versículo… Olha… Olha a elegância dEle… Segundo as Coríntios 5,21… Aquele que não conheceu o pecado… Por nós… Se fez pecado… Para que nós… Fossemos feitos a justiça de Deus… Presta atenção… Vou dizer igual Calvino… Jesus não… Não pecou… Não… Transformou-se um pecador… Foi considerado… Foi considerado… Como um pecador… Ok… Imagine… Olha esse versículo… Em tudo foi tentado… A nossa semelhança… Mas sem pecado… Vamos imaginar que o pecado… É a tentação… São pesos… Eu sou tentado… E Jesus é tentado… Estamos com uma barra de ferro… Cada um… Eu… E Jesus… Cada quilo de ferro… É uma tentação… Em tudo foi tentado… Ele… Mas sem pecado… Coloca 10 quilos de lado… 10 quilos de lado… Para mim… Coloca 10 quilos… 10 quilos para Jesus… Coloca mais 10… Mais 10… 20… Eu estou aqui… Coloca mais 10… Mais 20… Coloca mais 30… Mais 30… 50… Para mim… Coloca mais 30… 30… 50… Para Jesus… Coloca mais 10… Mais 10… 60… Para mim… Coloca mais 10… 60… Para Jesus… Coloca mais 100… Mais 100… 160… Eu não aguentei… Coloca mais 100… Mais 100… 160… Para Jesus… Coloca mais 200… 360… Coloca mais 500… Que é… 660… Coloca uma tonelada… E Jesus está em colome… Em tudo foi tentado… Mas sem pecado… Mas… Por mim… Por você… Se fez pecado… Porquê Jesus teve que nascer? Para ser nosso único mediador entre Deus e os homens… Em todos os homens… Nos próximos dias… Não! A vida… Obrigado.